Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vini Venga por aqui, chegando para a sétima edição do Conversas e Apostas. Hoje com o Eric Feitosa, que é um cara que eu conheço há muitos anos, que é um apostador, um produtor de conteúdo. Enfim, todo mundo já conhece o Eric, tem um que expensa apresentações, mas é isso, vamos trocar ideia nos próximos 40, 50 minutos, falar sobre o lado teórico. Também falar sobre coisas relacionadas ao mundo das apostas, para a conversa ficar um pouco mais descontraída. Então é isso, um papo informal, mas também que eu tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas. Eric, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Vini, pelo convite. É uma honra poder contribuir aqui juntamente com o seu público e que nossa conversa gere frutos, tanto para mim quanto para você, mas principalmente para quem não está assistindo e consiga tirar bom proveito, reflexões do que a gente vai conversar aqui hoje. Muito obrigado. Maravilha, Eric. Sim, bora, vamos falar sobre várias coisas relacionadas ao mundo das backs. E, bom, esse aqui é o segundo take, viu, galera? O primeiro take deu ruim porque a internet deu aquela travada, então eu fiz uma primeira pergunta para o Eric diferente, agora eu vou fazer outra. Eric, eu queria que a gente começasse falando sobre a questão do network, a questão da gente se encontrar pessoalmente, a questão da gente ver apostadores, ver influências, ver pessoas do ramo. Eu estive, semana passada, no Sigma, em São Paulo, e foi muito legal que eu encontrei muita gente que eu queria ter conhecido há muito tempo. No ano passado, eu fiz aquele podcast com o Sérgio Freitas, que eu te encontrei pessoalmente, eu encontrei também o Sérgio e tal. E agora, em setembro, a gente tem o Back to Masters em Guarulhos. Para quem não sabe, é um evento de apostas por dois dias, nos dias 14 e 15 de setembro, que naquele evento vão estar muitos apostadores, muitas pessoas do ramo. E eu queria que você falasse um pouco sobre quão importante que é o network nas apostas. A gente sabe, a gente vê muitas pessoas falando, a gente consegue sentir isso, mas na sua visão, como que o network te abriu portas e como que ele é importante para a jornada de todos nós. Bom, dentro das apostas, eu costumo sempre falar, tem várias perspectivas do network, do relacionamento. Na perspectiva do conhecimento em si, da teoria e também um pouco da prática de apostar, a gente trabalha no área peculiar, que as apostas condensam muito o conhecimento em pessoas. Então, você precisa acessar o que as pessoas pensam para poder destravar algo ou conhecer algo que você ainda não conhece ou juntar elementos com o que você já conhece e criar algo novo. E nas apostas é assim, até hoje. Então, você não tem uma universidade, você não tem uma biblioteca, você não tem uma sistematização que o ser humano faz, geralmente, de temas. Então, se você quiser ser um engenheiro, você vai para a universidade estudar, porque está tudo condensado lá. Se você quiser ser um apostador, você vai para onde estudar? Não tem um local pré-definido que você tem que ir para estudar, porque justamente o conhecimento está nas pessoas. Então, por isso que um bate-papo nosso aqui, por exemplo, ele tende a ser muito rico, porque a gente vai contar um pouco da nossa vivência, do que a gente entende, e as pessoas vão acessar coisas que não estão em lugar nenhum. Não é porque a gente é super especial, é porque não existe mesmo. Então, o network tem esse papel gigantesco, gigantesco dentro da formação de bons apostadores, e o network tem um papel em outros contextos, para além do conhecimento em si, que é do trabalho do apostador, exatamente. Então, por exemplo, a gente trabalha com um broker. Então, o network é fundamental. Sem network, a gente não tem cliente, por exemplo. A gente tem várias ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Sem network, a gente não tinha acesso a essas ferramentas. Então, o network tem esse elemento, tanto da produção do conteúdo, quanto... Não da produção, né? Do conteúdo em si, da teoria, quanto da prática. Então, o network presencial, ele é muito mais rico em qualquer coisa da vida, qualquer elemento da vida. Mas a gente se vira muito bem no online das apostas esportivas. Dá para ir se virando, né? Mas sempre que a gente tem oportunidade de se encontrar pessoalmente, seja com quem for, das apostas, é muito importante, porque ele é um catalisador, um network que acontece de forma mais intensa, mais rápida. Mas é basicamente isso, assim, né? Tanto para executar trabalhos, quanto para conhecer mais, é fundamental. E é algo interessante, porque a gente, dentro das apostas, também tem nossas caixas pretas, né? A gente tem nossos segredos, nossos métodos, que não dá para compartilhar, porque é nosso ganha-pão. Não tem limites do network, mas se você for ver bem, muita gente vai até a porta do limite mesmo e compartilha o que dá. Então, isso é muito bacana, dentro das apostas. E por isso que quem está começando agora é bom encontrar uma tribo, é bom encontrar uma linha para seguir, porque vai vir daí o seu sucesso. Pode ter certeza. Se você for se desenvolver sozinho, vai demorar muito, mas é muito mesmo. Então, escuta as pessoas certas que você tem atalhos. Pode ter certeza disso. E, além disso, né, Eric, só para complementar a sua fala, a gente vive num mercado que está na porta de ser formalizado, regulamentado, finalmente, né? Da gente passar por essa assombração nos últimos sete anos, né? Que tanto vezes falando, ah, vai regulamentar, não vai regulamentar, vai acabar, não vai acabar. Então, a gente finalmente agora já sabe como que vai ser. A gente está nos finalmentes, nos pontos finais, nas portarias finais. E o network também, ele é válido por um segundo ponto, né, Eric, que eu queria que você complementasse, no sentido de que, hoje em dia, a indústria não é apenas você mandar bet, não é apenas você ser um apostador. Você pode fazer sua vida, você pode ter um salário em diversas outras maneiras, né? Com tráfego pago, com designer, com... trabalhando internamente com casas de apostas, certo? Não, sem dúvidas, né? Isso já... Isso cresceu muito nos últimos anos, porque foi a chegada das apostas aqui no Brasil de sola, digamos assim. Mas, com a regulamentação, eu acredito que vai... vai incrementar mais essa indústria, assim, né? Então, você tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. Por mais que eu acredite que, né, se a gente pensar num apostador em si, né, eu penso, sei lá, penso em você, penso em mim, penso em outros caras, eu sempre vou tender a achar que o centro do trabalho dessas pessoas tem que ser sua banca, porque ali está o... ali está a máxima distração de valor que você pode ter, né? Que é o seu próprio trabalho, sem pagar comissões, sem pagar nada. E depois você vai abrindo, você vai diversificando, você pode investir em outros colegas de profissão, né? Você pode, né, trabalhar dentro da indústria em si, se não tiver um confronto, um conflito, né, de interesse. Então, realmente, tem crescido muito. Eu, particularmente, trabalho dentro da indústria também, junto com casas de apostas. Trabalho com ferramentas, né? Então, eu consigo, por exemplo, indicar ferramentas de utilização do dia a dia do apostador e ganhar uma comissão fazendo isso. Então, isso tem relação também com a indústria, né? Então, tem várias possibilidades, realmente, de você rentabilizar dentro das apostas através de serviços, né? Enfim, através de comissões. Realmente, é algo que quem estiver atento, né? Quem estiver bem conectado, voltando ao ponto do network, consegue ter boas possibilidades de trabalho, realmente. Maravilha. Eu também penso muito assim. E, inclusive, junto com esse aspecto, é tão importante quanto você saber apostar, extrair valor, mas aonde você vai colocar o seu dinheiro, né, Eric? A gente vê casos de muitos apostadores que são lucrativos, conseguem extrair valor, mas a gente vive naquele ponto também que muitas pessoas negligenciam o estudo que precisa ter para você saber aonde botar seu dinheiro. Porque chega uma época, chega uma hora da vida do apostador, eu acho que até quando está começando, que você colocar todos os ovos numa casca só é ruim, é negativo, porque você falou da sua banca, né? Quando você trabalha com a sua banca própria, você tem os seus resultados maximizados, mas você também tem o prejuízo maximizado, que ali só quem perde é você, quando você tem um mês negativo. Então, fala para a gente o quão importante é saber de colocar o dinheiro para as pessoas certas e como fazer isso da maneira correta, que é algo que eu vejo muita gente tendo dúvidas que perguntam para mim, Vini, como que eu faço para analisar um bom apostador? Como que eu faço para botar o meu dinheiro? Porque muitas vezes as pessoas não sabem olhar os parâmetros corretos e está tudo bem, só que a gente tem que guiar elas para isso, né, Erika? Eu te acompanho sempre, sempre que é possível, e você fala uma coisa que eu concordo muito, procura referências, procura clientes do cara, entendeu? É difícil? É difícil. Como é que você vai saber quem foi seu cliente? Por isso que, como é que eu vou saber quem foi seu cliente para saber se você realmente tem um histórico bacana e tal? Então, não é tão simples assim, mas é aquela parada, né, de você ter grupos, você ter comunidade, né, na comunidade você consegue trocar informações, né, então, você precisa participar de, até mesmo, não precisa nem ser comunidades privadas, né, grupos fechados, né, tem rede social que você consegue dialogar, encontrar referências, né, Então, até nisso, o tal do network entra no assunto das apostas, né, você precisa se relacionar com um grupo de pessoas para poder ter acesso, né, a informações de histórico. Outra coisa que é uma vacina é conhecimento, né, se você não sabe o que avaliar, né, exatamente ali de um banco de dados, de um conjunto de resultados, você também tem uma deficiência ali, mesmo, não estou falando nem de precificação e encontrar valor, estou falando de conhecer o básico do funcionamento das apostas, né, um investidor, por mais que ele não queira ser um analista ou um apostador por si, né, ele precisa conhecer, né, a engenharia das apostas para poder estar, eu não vou dizer imune, mas estar mais capacitado possível, né, para poder investir o seu dinheiro, né, tem isso também que é importante, fazer boas perguntas aos caras que você quer investir, né, tentar extrair o máximo de informação possível para saber onde é que está indo o seu dinheiro ali, né, então, tem vários elementos que é bem difícil a gente sintetizar porque tem várias formas da gente tentar encontrar um caminho e mesmo assim a gente não vai estar 100% protegido, não dá para dizer, é um mercado muito complicado o nosso, né, mas de forma geral você tem ali um núcleo duro de bons, bons trabalhadores, bons apostadores que estão nessa labuta quatro, cinco anos, ninguém fica quatro, cinco anos no hype ali, né, com o nome em algum tipo de evidência no cenário das apostas sem ter qualidade, sem ter histórico, então, dá para, a gente já vai criando uma certa cultura mais madura nas apostas, cinco, seis, sete, oito anos de apostadores no Brasil vai deixando o nosso histórico mais recheado, isso acaba ajudando bastante se a gente for comparar isso, fazer isso em 2019, 2018, 2020 era muito mais difícil. Sim, eu concordo muito, mas vamos para um lado um pouco mais prático, mais... Certo. mais da realidade nossa do dia a dia. Supondo que você, Eric, exemplo hipotético, ah, eu tenho 10 mil para colocar num chipster, eu quero diversificar a minha carteira, quais três elementos principais você olha para avaliar se aquele chipster merece o seu dinheiro ou não? Cara, a primeira coisa é meio... é anti... é anti-teoria das apostas, tá? A primeira coisa, eu preciso conhecer o cara, conhecer, né? Eu... eu não... eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que faz muito tempo, assim, que eu coloquei algum tipo de dinheiro ou até terceirizado via serviços, assim, na mão de alguém que eu não conhecia, que eu nunca tinha conversado. Eu sei que nem todo mundo é acessível para conversar, mas é a primeira coisa, tem nada com técnica de... hoje, estou falando hoje, né? Eric, hoje, não tem nada com técnica de apostas em si, é... eu preciso ter acesso à pessoa, né? A segunda coisa, eu diria que é compreender os dados ali da planilha, né? Eu preciso entender o que é aquilo ali. Só... um parêntesezinho, só... desculpa te cortar, mas, assim, no que você fala de conhecer a pessoa seria o que, exatamente falando assim? Por exemplo, é... conhecer mesmo, ter relações, né? Ter, tipo, WhatsApp, Telegram, conversar com a pessoa. Tipo, saber da índole da pessoa, né? Pegar a experiência, assim. Também, conhecer. Eu preciso ter um mínimo de relação com a pessoa, né? Eu jamais, hoje, Eric, jamais surgiu... O maior tipista do Brasil surgiu aí com os melhores números. Se eu não conheço, eu não vou colocar meu dinheiro nele, de jeito nenhum. Então, é conhecer mesmo, né? É conhecer, de saber quem é, não. É de ele me conhecer e eu conhecer. A segunda é entender os elementos ali da planilha, né? Entender se aquele resultado realmente é replicável, Onde é que meu dinheiro vai se encaixar naquilo ali? Entender a variação, né? A variância que aquela planilha representa é algo que eu tenho olhado cada vez mais para as planilhas, tenho ensinado também meus alunos a olhar cada vez mais. entender qual é o máximo drawdown médio ali, se ele já chegou, né? Se ele chegou, como ele reagiu, se ele não chegou. Será que esse cara vai ficar meio desesperado quando bater? Porque eu sei que esse bicho vai bater menos 30. Eu sei, em alguma hora ele vai bater menos 30. O que é que vai acontecer com ele? Vai despirocar ou vai manter a linha? Então, você consegue ter esses elementos olhando planilha. E talvez um terceiro, eu acho que esse segundo é muito central, muito importante. E o terceiro é basicamente entender como funciona a lógica ali do dinheiro, né? Porque tem muitas modalidades de investimento, né? Tem o broker que você entrega a conta junto, tem o investimento que você não entrega a conta, só entrega o dinheiro. Então, entender mais ou menos a logística para saber o risco que o seu dinheiro em si está correndo. Entender as contraspartidas que vêm de onde você está colocando o dinheiro também. Mas eu colocaria esses três elementos, né? Conhecer, entender o planilhamento, os resultados. E segundo, estudar, entender. E o terceiro é compreender a logística do dinheiro em si, né? Que isso vai para além das apostas, né? É o dinheiro, como é que o dinheiro entra no mercado, essas coisas. Maravilha, Eric, maravilha. E falando um pouco do seu passado como tipster, falando da sua trajetória como apostador, eu lembro que a gente conversou em 2021, ou 20... Fizemos um podcast, acho que foi 21. Foi 21, nossa, foi anos, séculos atrás, pós-pandemia. Foi. Não posso falar essa palavra no YouTube, mas enfim, pós, aquilo que todo mundo já sabe. e aí a gente tinha uma outra conversa do que a gente tem hoje por inúmeros motivos. Primeiro, que o mercado mudou muito. Primeiro, que a realidade das apostas mudou bastante. Hoje, eu acho que o nosso ramo está muito mais profissional. Eu acho que, claro, aí você falou no outro take, do primeiro take, que não saiu nesse, mas a gente vai chegar lá, que em proporção o nosso mercado, ele talvez, ele esteja mais várzea, mas eu acho que de 2021 pra cá entrou muita gente muito profissional, entrou pessoas que realmente fazem a diferença positiva. Então, a gente teve um espacanescimento de 20, 30, 40, 50 pessoas muito boas, de extrema qualidade. E, bom, isso muda todo o nosso papo, muda todo o nosso conceito. Eu evoluí muito desde então. Eu acho que você, provavelmente também evoluiu muito desde então. E é justamente nessa toada da evolução que eu te pergunto. Em 2021, eu lembro que o seu foco era Série B, era mercados asiáticos, era mercados de altíssima liquidez, trabalhando na Pínico, trabalhando com uma visão de longo prazo, de duas, três unidades, quatro, cinco unidades no mês, fazendo aquele perfil que na época estava muito em evidência, que a gente já sofreu muito com a limitação de 3.005 e muita gente procurava a Pínico, você estava lá como um dos caras mais sólidos e você fez esse switch, você fez essa troca no ano passado ou em 22 para cá que você passou a explorar outros mercados, outros campeonatos, eu que te acompanho também, eu que sigo há muito tempo, eu sei disso, e você passou a estourar as unidades, o Eric fez mais 20, fez mais 30, fez mais 35, coisa que não era possível fazer na Série B por todos os motivos que a gente sabe que é um mercado muito mais ajustado de liquidez alta e etc. Então, a minha pergunta é, feita essa introdução da minha pergunta, a minha pergunta finalmente é, o que te fez virar essa chavinha de deixar de focar tanto na Série B, não sei se você trabalha dela hoje, mas de trocar um pouco desse foco para explorar as oportunidades de Série B de BES 3005 que a gente tem e que você tanto conhece. Bom, e faz uma pequena timeline também, por favor, só para o nosso seguidor ficar... Sim, eu comecei nas apostas, Vini, em 2018 profissionalmente, porque larguei tudo que eu fazia antes para no final de 2018 trabalhar só com apostas. E de 18 até 21 mais ou menos, início de 21, tinha um... Existe um conceito de especialista em ligas que eu me enquadrava bastante. Eu ainda existo hoje em dia. E eu basicamente só trabalhava com Série A, Série B, Série C, estaduais ali. Basicamente, o cenário das competições menores aqui no Brasil foi ficando muito complexo do ponto de vista da liquidez do mercado asiático. Muitas casas asiáticas saíram, muitas, mas foram muitas mesmo. A gente usava muito plataformas como o Mollibet, principalmente lá atrás. Sim. Então, você tinha... Você conseguia, por exemplo, só para a turma ter noção, você conseguia botar de stake no pré... no Mollibet no campeonato cearense, você conseguia botar 4, 5, 6 mil reais no mercado asiático. E aí, as casas foram saindo, muita manipulação dos resultados também nos campeonatos menores, rebaixamento de liquidez em vários campeonatos. Enfim, foi ficando complexo manter um negócio de serviço, que era um dos principais focos que eu tinha na época, no serviço de tips e tal. E aí, eu estava reduzindo bastante o número de apostas, etc. E aí, eu comecei a fazer uma expansão de ligas, ainda no mercado de casas asiáticas. Comecei a trabalhar com ligas sul-americanas, então, eu fui expandindo, expandindo. E aí, vem o tal do network, um grande amigo meu, que é o Davi, ele tem, trabalha com broker desde 2020, 2021, e ele disse, Eric, isso aí que você está fazendo, cara, se você levar para a Bay365, você estoura. Entrando na hora certa, encontrando brechas ali, você estoura, porque eu tenho muito mais erro lá do que aqui. E aí, eu fui relutando até que eu aceitei o desafio, e sei lá, nos primeiros três meses, eu fiz, sei lá, 50 unidades, assim, era um negócio absurdo. E não era porque eu era muito bom, é porque onde eu estava eu tinha muito erro. Era tudo que eu sempre fiz na vida. E aí, a gente foi entendendo que, de fato, tinha muito espaço, continuo trabalhando só com o mercado asiático, a gente quer que é asiático, eu não trabalho na Bay365 no DNB, no ML, no dupla chance, não, eu espero aumentar ainda a liquidez ali no rente capeseado, e sigo trabalhando, consequentemente, eu sigo trabalhando também em casas asiáticas, né, porque é importante você ter uma carteira, dentro da sua carteira de casas, é sempre importante você ter uma casa asiática, a gente vai depender aí da, da regulamentação para saber como vai ficar a realidade nossa, mas dentro do seu leque de casas, você tem que ter um conjunto de casas asiáticas, porque se couber a sua aposta na asiática e na recreativa, no europeu, você vai fazer na asiática, que não tem limitação, às vezes com lotos melhores, etc, então você tem que compreender como vai ficar a sua realidade, né, então continue numa liquidez menor, mas entrando também. É, mas é, isso eu falo mais para o apostador em si, né, para serviços é mais difícil. Sim. Mas aí, eu fiz essa transição e comecei a voltar a olhar, tipo, o meu maior estouro vindo aqui, me fez dizer, pô, eu vou entrar, vou comprar cursos, vou estudar, eu mentei minha banca, eu fui lá em 2016, 2017, com o B365, né, então eu fui um reencontro ao que eu já fazia antes, né, e aí, eu sigo trabalhando a referência da minha planilha hoje, por exemplo, pública, é a B365, né, porque o meu serviço, o meu principal serviço hoje, que é o de broker, que eu ofereço ao público, é na B365. Então, foi essa transição, né, que começou com o arrocho da liquidez lá em 2020, 2021, com a saída de casas asiáticas, eu comecei a trabalhar com ampliação de ligas, mas ainda somente em casas asiáticas, depois veio o convite, né, e hoje, eu junto essa ideia de ser especialista em ligas, né, eu já não carrego mais comigo, eu compreendo que a minha especialidade é em precificar handicap asiático, então, se eu sou especialista em handicap asiático, eu posso trabalhar em qualquer lugar que tenha handicap asiático, né, não só em ligas brasileiras. Isso modifica um pouco a minha metodologia de precificação, é óbvio, né, porque quando você é especialista em ligas, você consegue ter um olhar mais detalhado, você tem uma chance de extrair mais EV maior, mas quando você tem volume de trabalho, mesmo extraindo mais EV menor do que se você fosse especialista em algo, essa conta vai dar mais lucro, né, então, você dilui, né, uma problemática de não ter um olhar tão especialista, tão bonitinho ali. Mas, de forma geral, essa trajetória que eu fiz até aqui como apostador, né, e como tipista, e acredito que tenha sido um processo de maturação, de evolução, posso colocar nessa categoria também, que, pô, se você me propusesse isso lá em 2020, eu acho que eu ia aceitar, sabe, eu tinha que passar pelo processo, eu tenho que compreender, sofrer as dores, para poder dar passos mais significativos, assim, né, então, basicamente, foi esse o processo, e estou muito feliz, estou muito tranquilo, orgulhoso de tudo que eu construí antes, né, de trabalhar dessa forma, e hoje também. A gente veio meio que da mesma escola, digamos assim, da mesma base, que a gente cresceu ouvindo que a gente precisa ser especialista no mercado, né, inclusive, a gente replicou esse discurso por muitos anos, porque a gente, né, sempre teve essa visão, lá de trás, né, lá de 2015, 2016, eu comecei em 2013, de que a gente tinha que se especializar em algo, né, a chave para você ser um bom apostador no discurso de 2015, era você conhecer todos os jogadores, né, saber quem eram os onze reservas, saber como era o gramado do Sampaio Correia, ou saber como é que o reserva do Memphis Grizzlies joga, e só que, ao longo do tempo, a gente foi abrindo a nossa cabeça para outras coisas, para outras perspectivas, e por isso que eu falo que hoje o nosso mercado melhorou em termos de conhecimento, de conteúdo, que a gente vê muitos caras no Twitter sendo formados, já com essa nova mentalidade, nova, de que você não precisa ser especialista de algo para você ser lucrativo, você pode rodar um modelo tipo estatístico em ligas que você não sabe o nome de um jogador, mas que você faz mais 20, mais 30 por mês, porque o seu modelo estatístico funciona ali, e às vezes numa liga que você sabe os 22 jogadores de todos os times, você não é tão lucrativo quanto na segunda divisão da Romênia, por exemplo, né. E aí, Eric, a minha pergunta para você é, um propostador se formando no EducaBet, um cara que está sob a sua tutela, sob a sua asa, você recomenda a ele conhecer uma liga ou você indica para ele, olha, faça uma modelagem e comece dali? Essa pergunta é boa, porque o EducaBet vem nele e surge pandemia de 2020, né, ele surge em 2020, né, então, boa parte do que eu produzi no EducaBet foi 2020, 2021, né, depois eu sempre produzi conteúdo novo para ele, então tem muita coisa lá dentro que está numa mentalidade minha um pouco diferente, né, quando a gente chega nesse tema específico da sua pergunta, pô, o que é que o aluno do EducaBet vai sair, o que vem dali, né? Eu posso falar com alguma tranquilidade, assim, que os alunos que mais tiveram resultados até hoje foi quem saiu com a mentalidade mais perto do que eu trabalho hoje, que é, ó, vamos expandir isso daqui, né, vamos diluir, né, por exemplo, desfalque, vamos diluir o desfalque no volume, né, moste e win, vamos diluir problemas de moste e win, né, que existem, mas em períodos bem específicos dos campeonatos, vamos diluir isso no volume, então, essa turma, ela teve muito mais resultados positivos, estão trabalhando com apostas, né, tem bons empregos, etc, né, a turma mais do, é, analisar jogador por jogador, analisar moste e win por moste e win de cada jogo, né, foi uma turma que ficou mais reduzida, realmente, e acabou não tendo tanto espaço no mercado, talvez fosse lá atrás, tivesse, né, hoje em dia, são poucos que tem espaço no mercado trabalhando dessa forma, assim, né, então, esse é um ponto, o segundo ponto é que o EducaBet, e Viní, ele ficou como um curso muito acadêmico, né, então, se você for, né, estudar lá, você vai ver que eu vou falar das duas possibilidades, né, e, das duas, de três, de quatro, de cinco, então, isso é um curso acadêmico, né, um curso com viés mais acadêmico, que você apresenta alternativas, e eu não quero mais que o EducaBet seja tão acadêmico, assim, por isso que eu, que eu vou reformular o EducaBet, justamente, por isso que eu dei uma risadinha quando você fez a pergunta, porque eu estou nesse momento, assim, de reestruturação do EducaBet, para poder deixar uma linha mais clara do que eu faço hoje, né, que eu acredito que é muito mais seguro, que eu vou continuar fazendo isso por daqui a, assim, dez anos, não sei, antes, né, eu modifiquei um pouco minha linha de pensamento, então, ó, eu acho que esse caminho aqui é melhor, né, melhor para quem? Melhor para quem? É melhor para apostadores comuns, como eu, como você, por exemplo, você é dono de um sindicato, certo, um puta sindicato, você ia preferir ter um modelador na liga brasileira ou um baita especialista, né, que também pode modelar, né, que conhece os detalhes, conhece o desfalque, esse cara está à frente de um modelador puro e simples, né, mas isso requer estrutura, como é que você vai ter um especialista em cada liga, né, você vai ter um bom precificador em cada liga, você requer estrutura, né, uma estrutura que nem sempre a gente tem, uma estrutura mundial, né, não para um apostador comum, como eu, como quem eu estou formando, é melhor você ter volume de aposta, né, e você reduz a sua qualidade e aumenta o seu volume, aumenta a sua quantidade, isso daqui não é deixar de apostar em mais EV, senão sendo lucrativo, é reduzir a qualidade, é reduzir o tamanho do mais EV, né, e aumentar o seu volume, então, é, esse é o viés que eu tenho organizado o curso daqui para frente, né, e vou tirar um pouco esse ar acadêmico que tem dentro do Educabet, de falar de todos e de tudo, né, e deixar as pessoas escolherem seus caminhos, para entrar numa orientação mais, é claro, do que eu acho que é melhor para você, no caso, eu estou falando você, o meu aluno que está chegando, que não é dono de sindicato, que não tem uma estrutura absurda, né, que não tem softwares mais avançados, tem uma planilhazinha de Excel ali, e uma planilhazinha, até hoje eu só trabalho com Excel, é claro que eu tenho alguns robozinhos que me ajudam, mas a base da minha precificação é Excel, eu trabalho com 150 ligas hoje, tudo com Excel, então, se eu trabalho com 150 ligas, outra pessoa também pode trabalhar, né, então, essa é um pouco da, da linha que a gente vai, vai reorganizar o curso, né, então, eu estou em transformação, justamente, dentro do elemento que você perguntou, de algo mais general, geral, né, deixar as coisas acontecerem, ou, né, de deixar as pessoas se conhecerem, ou de algo mais direto, e aí eu estou migrando para transformar ele em algo mais direcionado. Eu acho que no fim do dia, para complementar a sua resposta também, acho que você vai concordar comigo, o que importa é o quanto de lucro que você fez, no fim do mês, né, e se aquele lucro está atrelado a um modelo mais analítico, mais estatístico, em que você vai conseguir mais desajuste, maravilha, né, eu acho que passa, tipo assim, a resposta também, ela é simples, no sentido de que, ah, eu tenho mais valor ali, está ali, a mina, né, é isso, né, não, e é isso, assim, tipo, é, dá muito certo, dá muito certo você ser o cara que fica futucando notícia, dá muito certo, é, por exemplo, é algo que é difícil ensinar, mas, nossa turma que a gente conhece aí, que trabalha com o Information Bet, né, os caras têm um, dois, três scouts por estado, por exemplo, essa galera forra, essa galera forra, por quê? Porque o Information Bet dá muito dinheiro, mas vamos imaginar que João quer ser apostador, sei lá, entrou agora nos apostas, João trabalha só, ele não vai conseguir trabalhar com o Information Bet, no máximo ele vai trabalhar, vai ter informações ali do seu estado, se tiver algum amigo, mas fazer volume, para ter uma renda disso bacana, então, são modelos que funcionam, né, são modelos que funcionam, a questão é que, né, quem, para quem, né, então, essa é a questão, né, eu preciso, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo ensinar ninguém a apostar em live, eu não consigo, então, o Educar Bet já não serve para quem quer apostar em live, vai ter que procurar outro curso, eu não sei, eu nunca fui apostador bom em live, eu não sei ensinar as pessoas, eu nem acredito tanto assim, na possibilidade de lucrar em live, tem que ser muito bom para ser lucrativo em live, então, você vai moldando também, quem você consegue ensinar, né, isso tem a ver, isso não tem a ver com dizer que a sua forma de apostar é a melhor possível, mas é a que você consegue reproduzir para outras pessoas, mas acredito fielmente, né, em lucratividade de outras formas, sem precificar em modelos, só precificar no olho, acredito, conheço pessoas que são muito boas, mas eles não conseguem fazer isso com volume, mas é isso, né, tem várias possibilidades de fato, não é que o Educar Bet anterior, mais acadêmico, estava equivocado, né, ele estava certo, mas eu tentava dialogar com muitas pessoas, e nem sempre conseguia ajudar todas. E essa que é a beleza, né, do nosso negócio, como a gente tem que estar sempre, inserido nos 3, 4, 5% de quem consegue, extrair valor realmente do mercado, muda tudo muito rápido, as coisas estão em constante metamorfose o tempo inteiro, né, e hoje, a gente está num cenário pré-regulamentação, se entrar reconhecimento facial para cada login de Bet365, se foi igual ao banco, muda mil por cento a realidade de todos nós que vivemos na indústria, né, e assim, as coisas, se você não se adaptar muito rápido, né, Eric, se você não estiver à frente da curva, a curva que te pega, te amassa, te janta e te coloca no lixo, né? É, eu vou dar um exemplo meu, tá, quando eu comecei a fazer essa migração, eu brincava com alguns amigos que, eu brincava com alguns amigos que, parecia que quem estava precificando os jogos da Bet365, era uma criança de 6 anos, né, nada contra a criança de 6 anos, adoro, inclusive meu sobrinho tem 6 anos, mas, era, era um negócio assim, absurdo, né, era o, sei lá, Galo e, você é Galo, né, Galo e América, mineiro, abrir mais zero para o Galo, assim, era um negócio assim, completamente maluco, e num volume gigantesco, não era todo jogo, é óbvio que não, mas, isso, isso já não existe mais na Bet365, onde eu trabalho, né, que é, eu espero o handicap asiático abrir, isso já não existe mais, né, você encontrar no final de semana, 25 apostas, com 15% de CLV, era assim, era assim, era assim, não existe mais, então, o mercado já mudou, os caras já mudaram, né, eles contrataram pessoas melhores para precificar o negócio, né, e aí, tipo, se eu fico na, com a minha cabeça, de quando eu comecei ali, só esperando, né, a bonança ali, da criança de 6 anos, precificando, já não existe mais, então, já adaptei, fui construindo outras formas de sobrevivência, né, então, é um mercado, que quem, para quem vive, é, das apostas em si, de tirar dinheiro do mercado, das apostas, de ser apostador mesmo, ou você tem um alto grau de adaptabilidade ali, usando aí, os termos do Tite, né, ou você tem uma alta capacidade de adaptação, de resiliência, de enxergar o processo, ou você vai se lascar, ou você vai se lascar, porque, né, mais ou menos, ou porque as coisas mudam muito rápido, e se você não tiver, se adaptando às mudanças, esperando, né, ficar cada vez pior, para conseguir mudar, né, capaz de você não conseguir mais, ultrapassar as mudanças, e estar à frente, né, então, para estar à frente de todo mundo, é, você tem que estar ligado o tempo todo, porque muda mesmo, né, eu só, eu cedei o exemplo, da logística em si, né, que vem, que pode acontecer com regulamentação, eu dei um exemplo, né, da questão de preços, e de ajuste, que as casas fizeram, onde eu trabalho, então, eu posso falar, a gente pode conversar aqui, de várias coisas que mudam, né, se mudar a questão do imposto, por exemplo, já vai mudar outra coisa, então, se você não tiver ligado, você fica para trás, e aí, aquilo que a gente conversou no início, Vini, tem a ver com isso também, então, se olha para o cara, o cara está aqui, fazendo isso que a gente está fazendo, de viver das apostas, há oito, dez, nove, sete, seis anos, seja disposto, esse cara tem poder de adaptação, pode ter certeza disso, porque ninguém fica fazendo, ninguém consegue se manter hoje, fazendo o que fazia há oito anos atrás, não dá, porque isso não existe, né, então, é aquilo que eu falei, a gente vai criando também, um, eu não sei, eu vou usar um termo comunidade, mas, a gente vai criando ali, as nossas, a gente vai criando, no cenário das apostas brasileiras, os nossos caras, que você olha e diz, esse cara é bom, esse cara está aqui há oito anos, meu amigo, e ele vive das apostas que eu sei, né, então, a gente vai criando essas referências mesmo, a gente pode não concordar com nada que ele fala, mas que, né, que essa pessoa fala, ou que, enfim, mas, esse cara é um bom apostador, porque, ele teve resiliência e poder de se adaptar, a tudo que mudou, porque muda mesmo, muda muito. E outra coisa também que, enquanto a gente fala de mudança, a gente também fala do ponto positivo, né, porque, você abre novas demandas, você abre novas oportunidades, né, antigamente, você vivia nas apostas, você era apostador, né, eu estou falando aí de 2015, 16, 17, era grupo de PIX, né, e todo mundo ali tinha um rendimento, tinha um teto, tinha um teto, né, assim, eu vou falar de, tipo, valores aqui, não tem problema, acho que, enfim, mas ali na época de 2015, 16, ali, eu estou falando isso do cara apostar, cada um tirava ali, uma grana boa, mas não era uma grana, para você, ficar tranquilo na vida, porque você vendia grupos, né, você tinha, um certo limite, até pela questão da liquidez, o mercado foi também mudando, mas evoluindo, né, se descobriu o broker no Brasil, né, você falou do, tipo, o Davi que começou em 2020, a gente tem outros que começaram em 2020, eu comecei em janeiro de 21, e a gente foi aprimorando muita coisa, né, aí veio você também, a Dreams, veio a Befront, veio várias outras, tem o Panther Brasil, então quando a gente fala também de, o mercado pode te pegar na curva, mas quando você está à frente da curva, você que pega o mercado, né, você que é o pescador, você não vira o pescado, né. Não, isso é muito verdade, assim, tipo, inclusive, a turma que já passou por aqui, pelo programa, por exemplo, o programa do Caio, ele fala de como, as dificuldades foram abrindo portas, assim, hoje a Befront é gigante, e não foi porque ela nasceu gigante, né, porque ela foi sabendo enfrentar as dificuldades, e foi se adaptando a problemas, né, basicamente é isso, né, o tipo de resposta que você dá a um problema, às vezes um problema até estratégico, vivido ou morto, é, vai, ou você dá um salto, para dar saltos, né, saltos de qualidade, geralmente, vem em momentos de crise, não só nas apostas, geralmente em nossa vida também, né, em várias coisas, na política, né, na sociedade em si, quando você vê pessoas, grupos, dando saltos de qualidade, geralmente é em crise, né, a crise permite a gente avançar mais rápido, né, porque é crise, crise ou se avança rápido, ou se é, como você falou, engolido, então, não tenho a menor dúvida, né, concordo plenamente sobre essa reflexão também, das oportunidades que as crises trazem, e, pode ter certeza, né, até bater em uma tela na regulamentação, por exemplo, né, se entrar em processo de crise, os nossos trabalhos, né, quem tiver capacidade de se adaptar e de responder, não é só sobrevivência, geralmente, é sobrevivência, mas um pouco, você dá aquele salto lá pra frente, realmente, tá vendo? Bom, pessoal, a gente teve uns pequenos probleminhas técnicos, por isso, a imagem do Eric mudou, tá um pouquinho mais achatado, porque ele tá pelo celular agora, mas é isso, a qualidade tá ótima, vamos pra parte final da conversa. Eric, só pra gente, você falou da regulamentação, que é o assunto mais em voga no momento, o assunto mais importante desse momento, eu acho que pra indústria inteira, eu tava lá no Sigma semana passada, e muitas pessoas otimistas, mas apreensivas também, né, sobre o futuro das apostas no Brasil, sobre o futuro do que realmente vai acontecer com a gente, né, eu queria saber de você, Eric, hoje, dia 2 de maio, de 2024, obviamente tem muita água pra rolar, mas como tá o seu pensamento, você tá otimista, pessimista, você vive com bons olhos, maus olhos, como que você enxerga hoje esse quadro todo da regulamentação? Bom, eu sempre, eu sempre achei que a regulamentação brasileira, né, desde lá do início, quando o pessoal dizia que era uma desgraça, que ia virar um novo Portugal, etc, essa página, assim funciona, né, essa regulamentação, ela tem, né, pontos bastante positivos, principalmente, Vini, eu me apeguei muito a fazer análises, não pelos influenciadores, né, porque eu acho que a maioria dos influenciadores que acabaram conversando e dando opiniões sobre a regulamentação tava muito enviesado de outros interesses, né, e aí eu disse, não, já que é pra entender o que a indústria pensa, eu vou ver o que a indústria pensa, e a indústria hoje, Vini, tem duas grandes associações, né, então, eu aprendi com um professor meu de sociologia, tal, você quer entender o que um certo setor da sociedade pensa, tenta não entender o que o indivíduo pensa, mas como eles se associam e as posições oficiais deles, e eles têm duas associações, as casas de apostas junto com as indústrias de pagamento, e de forma geral eu fui entendendo a luta deles, né, e quase tudo foi, passou, quase tudo que a indústria queria, na medida do possível do Brasil, passou, os caras estão satisfeitos, né, então, de certa forma, de forma geral, existe um boom ou um boom de satisfação, né, das casas de apostas em relação à indústria, isso, de certa forma, é positivo, né, porque a gente quer que elas venham pra cá. Acredito que o perigo mora nos detalhes, né, pra nós, essa questão do imposto de renda, por exemplo, é um detalhe importantíssimo, porque existem três interpretações, já tem, já vai completar cinco meses e isso não, não está definido, né, existe a interpretação que qualquer ganho será tributado em 15%, né, que é o pior dos seus cenários, existe a interpretação do que está na lei, né, que é você fazer um cálculo dos seus ganhos anualmente e tributar o que passar na primeira faixa, existe a interpretação que o veto presidencial significa que o imposto de 15% vai ser aplicado a partir de uma taxa de isenção que tem nos prêmios de loteria, que é, eu acredito, né, pelo que eu li, pelo que eu estudei, eu acredito muito que essa é a grande possibilidade caso o veto não seja derrubado, porque a justificativa do veto foi justamente usando artigos que falam disso, né, esse, na minha opinião, é o melhor dos cenários para quem vive das apostas, para mim, para você, né, eu acho que você vai dar cenário, é, o segundo cenário, eu acho ele, o cenário de acumular anualmente, né, e, e prestar contas no final, é, ok, muito melhor do que qualquer aposta, qualquer aposta inviabiliza qualquer coisa aqui no Brasil, né, vamos trabalhar fora, então, é um detalhe muito simples, mas que mexe completamente na nossa vida, assim, então, tem que esperar, e a gente está meio que de torcedor, porque não temos força social para pressionar para lugar nenhum, porque se a gente tivesse força social, apostador, a pauta do apostador, no ponto da, né, do imposto de renda, era a isenção, né, então, as melhores legislações, né, de apostas pelo mundo, é a isenção do apostador e a tributa a casa, porque o nosso dinheiro já está lá no lucro da casa, né, então, você tributa lá dentro, então, você acaba sendo tributado duas vezes, o apostador, na renda e no imposto da casa, que é o dinheiro seu que está lá, né, então, de certa forma, a gente vive ainda essa incerteza, que é chato, porque, de forma geral, né, a gente tende a ter uma boa regulamentação, mas, um detalhe ou outro pode estragar tudo, né, então, a gente fica apreensivo, né, para saber o que de fato vai acontecer, não sendo o pior cenário, eu acho que dá para sobreviver, né, dá para sobreviver como apostador aqui no Brasil, sendo um cenário de tributar qualquer ganho, é loucura absoluta, né, fecha todas as contas que a gente tem aqui e vai procurar outra coisa, porque é impossível ser lucrativo com a tributação de 15% em qualquer ganho. Eu acho que o segundo modelo que você falou, né, são três, né, o segundo que é a tributação, o anual, né, o anual, exato, mas aí, a gente pode o anual, vale ressaltar que teria uma faixa de isenção, né, e hoje, eu pesquisei que rapidamente, essa faixa está em 33 mil e 800 reais. Foi assinado ontem, inclusive, né, o aumento dessa faixa. Isso. Está quanto agora? Eu vi uma notícia de semana passada, deixa eu ver. É, eu acho que é essa, é porque foi sancionado ontem, é de 33, eu acho mesmo. Isso, 33, exato, isso, eu vi que uma notícia de hoje. E já é bem considerável, né? Exato, a gente pega, né, quais apostadores, e aí, se a gente está falando de 3,005, que uma conta tem de 10, 15 mil até limitar, quem vai chegar lá, né, aí, casas asiáticas, por exemplo, é tão falho o negócio também, que se você usar cripto, você escapa disso, para começar, né, e hoje, as criptos estão cada vez mais presentes nas casas de apostas, então, mas, ô, Vini, a cripto foi proibida, ah, foi proibida, então, desculpa, foi de merda, só pode dinheiro, só pode dinheiro, money, real. Então, pronto, mas, mesmo assim, nesse segundo cenário, tributou 15% no que é ceder os 63 mil de lucro líquido, hoje a gente está falando de um cenário safe também, né? Uhum, com certeza, concordo plenamente. o problema é essa incerteza, né? É, exato. Porque a gente pode cair nos três cenários, não tem nenhum cenário que está, que está, é livre, assim, nenhum, nenhum dos três. O que me deixa mais angustiado é como é que tem cinco meses um negócio que é muito importante e não chega ninguém do governo, por exemplo, para dizer, não, o veto significa isso. Porque se os caras não fizeram isso ainda, é porque tem incerteza do lado de lá também, eu não sei o que fazer com isso aqui. Exato. As casas, pelo que eu li, pelo que eu tenho acompanhado, as casas não querem tributação na fonte, né? Elas não querem porque é mais trabalho para elas, elas preferem isentar o apostador do que tributar na fonte, porque tem que segurar, tem que produzir mais documentos, tem que contratar mais contador, é um trabalho desgraçado. Então, para as casas, é melhor que o apostador, ou o apostador se vira, né? O apostador, você vai se virar para fazer a sua declaração de imposto de renda no final do ano, né? Então, tem esse jogo também, né? A indústria não quer mais trabalho para ela, para ficar retendo imposto, porque o reter imposto na casa, você tem dois problemas, você precisa de mais gente para trabalhar, né? Para fazer toda a papelada, imagina a papelada, Vini, de uma casa de apostas, que retém imposto de renda na fonte. E outra coisa, por lei, por lei, né? O cara tem que saber que ele está tendo um imposto retido ali. Então, já vai diminuir no bilhete dele a ódia, né? Então, ninguém quer, nenhuma casa quer diminuir a ódia no bilhete. Ninguém quer, porque no bilhete o cara vai olhar e vai conseguir comparar com a casa ilegal sem fazer conta. Isso é cheio de... Nessa daqui, eu perco 150 reais de imposto. Deixa eu ver aqui no vizinho, aqui na banquinha aqui do lado, né? No jogo do bicho ilegal, na casa da maquininha. Ah, não, aqui eu pego tudo. Então, os caras não querem isso também, né? Que descontem no bilhete. Descontar no bilhete os caras vão ficar putos da vida. E no México é assim. A gente tem alguns exemplos. O México é o mais famoso deles. Outro dia houve até um print e o cara venceu uma batch 1,80 que descontou lá 15, 13% já no bilhete. Exatamente. No bilhete. Então, é foda, é foda. E a gente está falando de tributação, mas também eu até mencionei no começo da entrevista reconhecimento facial também de cada casa de aposta. Se realmente as casas funcionarem como um banco, né? Em que vai ter toda essa burocracia para acessar, é algo que dificulta bastante o trabalho para nós apostadores que vivemos da casa, que vivemos da renda da casa de aposta. Para influencers, para caras que estão ali buscando apenas afiliados, que estão buscando apenas aquele segmento e, tipo, nada contra o Vipro São Paulo hoje, eu estou falando que naquele segmento não vai afetar, mas para nós que temos brokers, temos sindicatos, temos esses trabalhos, vai dificultar muito também se realmente passar isso, né? É, é um ponto que também gera incerteza, né? Eu não acredito muito na verificação via login. Também acho. Talvez seja aleatório e na abertura de conta, assim, né? Porque eu também acho que seja uma tecnologia que, por mais que você leve segurança ali, mas, acredito que seja muito dispendioso para o cliente em geral, para o usuário da casa toda hora ficar fazendo reconhecimento facial, sabe? Por exemplo, eu uso o banco, todos os bancos que eu uso aqui, meus, minhas contas, nenhum tem reconhecimento facial, assim, sabe? Então, tipo, que se tivesse eu ia ficar muito puto ter que ficar fazendo toda hora. Então, eu acho que a indústria também não... Ela quer facilitar a vida do cara, né? Exato. Algo mais do que login e senha precisa realmente ali para você... Tudo bem, está na lei, está na lei que tem que ter, né? Mas não basta ser na... Não basta ser na abertura de conta, né? E aí é um pouco disso, né? E você fica imaginando assim, ó, a gente tem recebido recentemente vários relatos de abuso das casas de apostas em relação à verificação somente na hora do saque, né? Vamos ver se essa tal de verificação facial vai facilitar o saque de quem está com dinheiro preso também. Pô, sou eu, acabei de fazer a verificação facial, fiz um login com minha verificação facial e vocês estão me dizendo que não vão pagar meu dinheiro. Então, tem muita coisa em jogo também que vem pós-regulamentação, que vem... Hoje as casas deitam em rol, né? Em cima do apostador. Tem muita coisa que vai mudar também e o Brasil gosta de judicializar uma coisinha brasileira em si. Qualquer briga de vizinho vai parar na justiça. Então, pode preparar que o ambiente das apostas vai ser bastante judicializado nos próximos anos e a gente vai ter muita coisa pós-regulamentação ainda também, né? Mas... Por exemplo, Vini, se a gente entra... Se a gente no Brasil começa a ter jurisprudência para devolver conta limitada para os donos das contas com base no direito do consumidor. Impossível. Eu não acho provável, mas acho possível. Não tem muita coisa que pode acontecer ainda daqui até lá. Mas aí, eu até vejo com... Esse é um assunto polêmico. Aliás, vamos tocar nele para a gente encerrar a nossa conversa. Sobre a questão da limitação ser necessária para a gente ter um ambiente em que é possível ser lucrativo, né? Porque... Vamos pensar como uma casa de aposta, né? Você libera orgs totalmente desajustadas, você sabe disso, que você está liberando orgs desajustadas, você oferece um limite maior do que deveria, vamos falar de batch 3.5, né? A gente sabe que é tranquilo botar uma stake de 10 mil euros, de 50 mil reais num jogo que na Pinnacle vai entrar 600 reais de batch máximo e, né? Até que ponto também a regulamentação é que a limitação existe para que a casa não atrapalhe o seu ecossistema de lucros e permita com que ela siga pagando quem é lucrativo. Você entende meu raciocínio? Entendo. Sim? Entendo. Eu, particularmente, eu já pensei vou falar assim fielmente nessa linha assim, pô, é algo necessário. Hoje em dia eu acho que eu acho, Vini, que pensar assim ela a gente acaba dando uma carta branca para a indústria fazer o que bem entendo diante das limitações, sabe? então tem que ter muitos asteriscos nisso, assim né? Porque é isso, assim existe um processo abusivo né? Existe um processo abusivo de dentro do que a indústria comete diante dos consumidores né? Diante dos apostadores e aí se a gente naturaliza isso eu vejo isso como um problema um grande problema tá? é então eu eu acredito que o apostador profissional mesmo né? Brasileiro eu gostaria eu gostaria que a gente fosse um pouco mais combativo acredito que no futuro quem sabe né? A gente consiga debater mais ter mais encontros para debater isso eu gostaria de debater isso com você saber o que você pensa saber o que o Caio pensa saber o que o Danilo pensa né? O que vocês pensam sobre isso? A gente aí debate um pouco sobre isso né? Não foi necessário ainda de uma forma mais séria né? Mas né? Já pensou já pensou se o governo é conivente dentro de um país regulamentado com abuso do poder econômico das casas de apostas diante dos consumidores né? É um cenário preocupante também para a gente né? Os caras deitam e enrolam aqui retém dinheiro e a gente não consegue fazer nada então eu já fui hoje eu sou um pouco mais crítico né? Compreendo a indústria da limitação mas eu acredito que a gente tem que debater mais eu digo a gente é a gente mesmo né? Eu, você e quem vive disso sentar conversar para entender melhor isso eu tenho acompanhado muito os apostadores espanhóis né? Eles são bastante críticos lá a limitação de forma geral pelo menos quem eu acesso inclusive tem uma associação que reúne um conjunto de apostadores que faz reunião por exemplo com o órgão regulamentador dá sugestão aos caras né? Tem um conjunto de advogados que fazem assessoria e eu acredito que a gente pode de certa forma se fortalecer e entender como se posicionar diante disso como é que a gente pode se posicionar diante disso sem que a nossa posição seja uma carta branca a limitação de forma abusiva né? Eu acho que é possível a gente encontrar um caminho vou dar um vou dar um exemplo assim legalmente legalmente tá vindo uma casa de aposta pediu ao órgão regulamentador da Espanha o histórico de apostas do CPF que eu não sei como é o nome deles lá do CPF tal que é do Miguel Figueiras que é o presidente da associação essa casa de apostas através do governo espanhol do órgão regulamentador espanhol pegou um banco de dados de 48 mil apostas do cara ele fez um conjunto de casas então ele falando como isso é extremamente abusivo e invasivo você ter o governo cedeu para uma empresa 48 mil apostas que o cara fez em toda a sua carreira como apostador dentro do seu CPF então ser muito se a gente for muito permissivo diante de uma indústria que limita e a limitação é só a ponta do iceberg a gente pode ser permissivo com muito mais coisas então é só o cuidado mesmo porque nem eu sei para onde vai isso daqui eu estou tentando pensar porque eu acho que mais para frente com a comunidade mais madura é que a gente vai ter que tentar mais seriamente conversar sobre isso hoje a gente fica tentando se posicionar mesmo com um pouco de incerteza até porque nem existe limita nem existe regulamentação no Brasil ainda dá para acontecer mas eu só faço esse alerta só coloco essa pulguinha atrás da orelha mesmo que eu acho necessário eu não tenho visto muita gente fazendo esse contraponto dos nossos as que vivem disso eu acho que eu estou tentando botar pulga não em todo mundo na comunidade toda mas nos nossos eu concordo contigo em tudo que você falou assim eu eu tenho uma posição tipo totalmente tipo assertiva com o que você mencionou eu acho que assim o meu ponto só para a gente se aprofundar mais um pouquinho aqui o meu ponto aqui na verdade é o seguinte a gente sabe que existe a gente sabe que a regulamentação existe desculpa que a limitação existe ela é dia a dia ela faz parte eu acho que primeiro precisa formalizar isso eu acho a casa fala assim olha limitamos tá tipo quem for lucrativo quem bater um determinado nível de lucro vamos encerrar a conta eu acho que se isso fosse transparente ok você vai entrar numa casa você assinar por um serviço você vai trabalhar dentro de uma empresa né e olha se chegar nesse nível aqui de lucro eu não te quero mais como cliente eu acho que se fosse assim aí o meu ponto é falta transparência da casa de aposta em comunicar como esse processo é feito eu acho que também é ridículo a casa de aposta botar pra debaixo do tapete e não mencionar em nenhuma das suas divulgações caso nenhuma vai falar olha limitamos viu eu acho que parte da regulamentação também aprofundando mais poderia ter algum parágrafo alguma sessão que fala olha se você limitar você tem que avisar que você vai limitar e do porquê que você está limitando né pra pessoa saber porque que ela está sendo expulsa da casa porque as vezes acontece a famosa restrição as vezes vem aquela mensagem a sua conta as vezes até negativo aí você fala por que que eu fui limitado o que que eu fiz pra ser limitado então eu concordo contigo 100% que hoje a casa abusa hoje a casa faz um poder fora da lei até eu acho que dá pra gente botar dessa maneira em cima do do usuário do consumidor ela é abusiva mesmo ela e assim um ponto e botando você falou é só a ponta do iceberg as vezes retém dinheiro as vezes não quer verificar sua conta você tem que mandar um milhão de fotos eu já deixei o meu caso explícito nos stories falando sobre a Parimex um x-back que são casas que literalmente roubaram o meu dinheiro e eu tenho todas as provas de que eles roubaram o meu dinheiro e assim a gente não teve com quem reclamar eu espero que agora da regulamentação a gente possa reclamar mas o meu ponto é aí só pra passar a bola de volta pra você sempre vai ter limitação eu acho que esse é o ponto acho que mesmo do mercado super regulamentado mas eu não sei se você concorda comigo que passar por avisar ela seria um caminho pode ser pode ser eu acho que você usou um termo muito forte que é a transparência por que você está por que você está limitando a conta desse usuário eu não tenho o mesmo direito que os outros mas o que está acontecendo aqui agora é porque essa transparência Vini de dizer bem assim estou te limitando porque você é lucrativo ele é extremamente contra intuitivo ao seu negócio sim porque você imagina quando eu conto para as pessoas do meu ao redor que não são apostadores que uma casa de apostas limita apostador vencedor todo mundo fica abismado como assim eu também tenho essa impressão não não é possível um negócio desse mas é se você começar a ganhar ela vai te limitar tem gente que limita eu fui limitado agora numa casa que patrocinou o Corinthians recentemente já tem um tempinho eu fui limitado com três apostas tem que buscar em bifo eu acho que venderam meu CPF enfim o pessoal já sabe que meu CPF tem que ser limitado mas é ridículo é uma perseguição mas três apostinhas e as pessoas ficam abismadas então ser transparente nesse tema é complicado para eles é complicadíssimo porque como é que você vai dizer que você aceita você arrebenta um cara de tanto tirar dinheiro dele mas você não aceita que uma pessoa consiga achar brechas e ser lucrativo nisso então é um tema complexo e já acho que a transparência é uma boa luta por exemplo vamos imaginar daqui a dois anos o Brasil com um ano e meio de regulamentação uma pauta dos apostadores não a pauta dos influenciadores ou dos donos de casa de apostas mas dos apostadores uma boa pauta a transparência o que está acontecendo aqui enfim eu acredito que tem espaço para a gente fazer uma zoada no Brasil no futuro não sei se a gente vai conseguir juntar muita gente mas eu acredito que é saudável entender isso e se posicionar de forma mais coletiva mais mais correta diante disso e ter alguma força no mínimo para ser escutado no mínimo para ser escutado porque hoje é impossível ter qualquer coisa sobre limitação na lei porque os legisladores não tem noção é igual os nossos amigos eles não tem noção do que é uma limitação então talvez daqui a três quatro anos a gente possa pautar isso a gente possa se organizar para poder ser escutado mas eu acredito que seja um caminho possível esse debate de transparência acho que eu olho muito para o mercado britânico eu sempre estou muito ligado do que acontece lá porque assim quem viu o Peaky Blinders sabe e assim eu estou só dando um exemplo apostas existem lá desde o século passado desde a década de 20, 10 até antes se a gente for cavar lá a gente vai achar apostas pré-futebol no Reino Unido e eu olho muito para o mercado de lá como referência porque os caras estão há 100 anos ali fazendo aquilo e online há 25 anos desde 99 2000 ali surgiram as primeiras casas acho que até antes na verdade as mais famosas ali nessa época e no Reino Unido existe muito também esse debate sobre limitação a 3005 limita para cacete também eu sigo muitos apostadores gringos olha foi limitado então assim eu acho também que talvez até a gente possa esbarrar num ponto utópico de que se nem o Reino Unido há 100 anos de mercado conseguiu algo eu acho difícil o mercado brasileiro conseguir tocar nesse assunto com eficácia sabe é mas é assim mas o mundo está aí para ser mudado também ah não sim concordo eu acho que é um tema bom até para a gente se encontrar para pensar as coisas eu queria só falar duas coisas em relação a isso que a sua última fala que é uma coisa que é bem interessante que eu acho interessante que é o seguinte a gente acabou trabalhando muito com a modalidade broker de certa forma com um pouco de intuição o apostador brasileiro ele é muito bom o apostador brasileiro ele é muito bom eu acho que eu sinceramente depois que eu comecei a fotucar os apostadores de outros países os bons apostadores brasileiros eu acho que eles estão num nível muito bom porque falta cultura falta tempo mesmo para a gente maturar e o broker de certa forma a parceria que a gente constrói ela foi construída ela foi sendo construída muito intuitivamente quando você olha para o mundo todo mundo faz isso todos os apostadores todos os apostadores do mundo profissionais ou quase todos fazem parceria de apostas porque todos sofrem com limitação então o último episódio do chapcast foi com spank ele falou da parceria de apostas umas oito vezes dez vezes a vida dele é isso fazer parcerias seja como a gente faz diretamente com um indivíduo em contas seja com empresas etc e a segunda curiosidade Vini é que existem relatos históricos que os portugueses que vieram na caravela nas caravelas aqui para o Brasil eles apostavam muito é claro que não é a nossa aposta eles apostavam muito em jogos e jogos e o brasileiro o Brasil nasceu apostando não é à toa isso quem me contou foi um grande amigo meu que é um dos maiores historiadores que eu já conheci na minha vida ele falando o brasileiro ele não gosta de aposta do nada não é do seu berço o seu berço ele o Brasil nasceu apostando e o fato do brasileiro gostar de apostar ela é uma é uma raiz cultural e agora as bets online e em futebol só foi o catalisador a cereja do bolo de um país que ama apostar então o Brasil é uma potência mundial absurda para o cenário das apostas absurdo absurdo absurdamente gigante eu acho que a ponta do iceberg ainda a gente está muito no começo do que o mercado vai ser um dia ainda eu concordo o potencial ele é gigantesco até tipo me estendendo um pouco no Sigma semana passada você vê o dinheiro saindo pela culatra você vê o dinheiro saindo pela culatra um instante no Sigma era 10 mil euros um quadradinho assim ó era 10 mil euros para você ter 3, 4 para você ter um espaço grande é parada de 50 a 60 mil euros para 2 dias de evento para 2 dias de evento então assim a gente isso que você falou o mercado de fora olha para cá com muitos bons olhos apesar da nossa moeda ser fraca e tipo etc mas porra está todo mundo olhando para cá né então é um momento de ouro para quem está nessa indústria fixar o pé aqui agora né e não sair mais né e aí só voltando para o assunto da adaptação se uma porta fecha você tem que abrir outra né Eric o tempo todo né ah sem dúvida sem dúvida é isso eu tenho certeza que independente do que aconteça aí né nos próximos tempos nos próximos meses a gente vai a nossa luta é sobreviver o apostador profissional é um sobrevivente é eu lembro como hoje assim eu estava falando no nosso grupo de alunos da Educabeto eu falando lá atrás quando todo mundo dizia rapaz essa regulamentação é uma merda não sei o que eu disse bicho não é tão ruim assim não aí falei porque não era tão ruim aí alguém falou é quando você não conseguir mais trabalhar você vai voltar atrás disso que você está dizendo aí eu disse pô cara isso daqui eu vou te falar uma coisa o apostador profissional ele é um sobrevivente independentemente do cenário ele pode ser um cenário um pouco mais positivo mas nunca é um cenário que o cara vai trabalhar de forma livre solta a gente é sobrevivente meu amigo porque a gente está contra a maré a maré da indústria vai para um lado o apostador profissional vai para o outro sempre então em todos os cenários em todos os cenários você vai estar rimando contra a maré você é um sobrevivente e você vai ter que se adaptar o tempo todo às vezes você vai encontrar cenários mais positivos às vezes você vai encontrar cenários mais negativos mas o cenário de paz de tranquilidade do reino dos céus para o apostador profissional nunca vai ter já começa pelo de ver se então é nunca vai ter nunca vai ter então é isso a gente vai sobreviver e vai lutar porque é isso que a gente faz desde sempre e no fim das contas eu assim faço parte do processo porque se for fácil você perde o seu EV aí eu estou falando de maneira mais filosófica mesmo se for fácil você perde a sua vantagem em relação à competição então ainda bem que é difícil sabe porque a gente consegue se encaixar no meio Eric a última pergunta que a gente já tem uma hora e cinco de entrevista então já vamos para a partezinha final eu a pergunta final mesmo que eu gosto de perguntar isso para todo mundo porque é um tema que me fascina é um tema que eu fico cheio de dúvidas eu tento me posicionar eu tento me colocar mas eu ainda não cheguei numa resposta final então eu gosto de ouvir de muitas pessoas que eu admiro sobre isso cassino vamos falar de cassino nessa reta final qual que é a sua opinião sobre uma possível liberalização opa liberalização dos cassinos no Brasil fisicamente como você olha os cassinos online então eu queria a sua perspectiva final sobre esse tema tão polêmico que enfim bom como eu tinha a gente tinha conversado o o brasileiro joga o brasileiro aposta aqui eu moro em Aracaju uma cidade relativamente pequena a gente sabe dos cassinos que tem aqui bingos etc tudo legal mas está lá e tem público tem muita gente eu acredito que o nosso no nosso território ainda não é liberado porque a gente tem um parlamento muito conservador que é reflexo da nossa sociedade né e joga mas finge que não joga então a gente é muito conservador mas é um ramo da economia que precisa ser explorado as pessoas que querem jogar que joguem né se divirtam né é algo realmente 99,99% recreativo então eu enxergo como um entretenimento uma indústria de entretenimento como outras né mas que precisa de regulamentação específica precisa de travas justamente por causa de tudo que a gente falou né de não deixar né a indústria fazer o que quiser acredito sim no processo de regulamentação né ou de auto regulamentação né da publicidade etc enfim é algo que precisa ser considerado então eu particularmente sou a favor de liberação de muitas outras coisas não só do cassino né acredito que uma sociedade madura né ela tem que ser capaz de lidar com né com as escolhas individuais das pessoas e com a regulamentação do estado né pra impor limites né diante de algumas situações sobre o cassino online como veio ela é uma faca de dois gumes né ela veio pra nós eu vou repetir a gente vai falar sempre de onde a gente fala de onde a gente pisa aliás né a gente pisa de um cenário que a gente sobrevive de tirar o dinheiro do mercado todo mundo falou pra gente assim ó vocês precisam que o governo brasileiro incluam os jogos online ou seja os cassinos online pra você pra ter um ambiente saudável pra casa de apostas né hoje mais de 50% do rendimento isso aí eu acho que é 60% do rendimento das casas de apostas vem vem da aba cassino bate até 70 já tá em 70 né não vem da aba esportes sim né então pra você que gosta de fazer apostas precisa da aba esportes aberta a casa precisa abrir a aba cassino né então é é algo que pô né a gente precisaria mas qual é o problema disso eu acho que é um setor que precisaria de um olhar específico na regulamentação né empurrar essa regulamentação junto com as apostas do ponto de vista vou dizer assim legal ou do ponto de vista mais amplo não não é muito saudável né eu acho que precisaria remoer mais sobre as sobre as apostas em cassino do nosso ponto de vista foi positivo né porque vai vai ampliar a oferta de casas aqui no Brasil então é extremamente contraditório a nossa posição pelo menos a minha posição em relação a isso porque a gente precisava de mais casas no ambiente regulamentado brasileiro e para isso acontecer precisaria liberar o jogo do cassino os jogos online ao mesmo tempo que acredito sim acredito de verdade que precisaria de uma regulamentação específica né mas aí os caras facilitaram tudo botaram tudo junto por exemplo eu acho eu particularmente acho que a casa de aposta tem que pagar mais imposto no seu lucro que vem de cassino do que de esportes né eu acho que botar o mesmo esqueci o nome do danado do imposto botar o mesmo imposto de GGR para cassino e apostas é uma uma burrice estatal gigantesca sim né então tem coisas que eu acho que só o futuro ali vai refinar e que foi muito ruim desse ponto de vista botar junto sabe mas né eu acho que tem que liberar tudo né devidamente regulamentado cassino embaixo cara a minha posição é muito parecida com a sua eu mas também chega naquela coisa que é o seguinte né o governo colocou aposta e cassino do mesmo barco porque não consegue diferenciar os dois então o legislativo olha para o tigrinho e para a aposta no Flamengo contra a Amazonas do mesmo jeito então assim parte também do ponto de quem está fazendo a lei não tem a menor ideia né de diferenciar os dois pontos mas enfim é isso Eric muito obrigado valeu demais foi uma conversa sensacional acho que todo mundo que assistiu até o fim sai com uma nova visão ou sai com uma visão reforçada sobre tudo aquilo que pensa para mim foi assim também eu acho que foi um papo também que eu absorvi várias coisas que eu entendi vários processos e tal então foi show de bola cara obrigado pela participação mais uma vez estamos juntos e é isso espero que te encontre lá no BetMasters em setembro também espero que a gente tenha saúde e paz para chegar até lá bem e dois dias para a gente conversar bastante muito obrigado pelo espaço é sempre bom poder explanar o que a gente pensa com temas mais difíceis mais polêmicos muito obrigado desejo muito sucesso ao seu programa ele é muito importante ter acompanhado sempre e é isso um grande abraço um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui até a próxima valeu meus queridos e não se esqueçam de compartilhar curtir comentar para essa conversa chegar a muitas pessoas valeu é isso e até a próxima edição tchau tchau tchau